Seus amigos são solteiros, saem a noite pra conhecer mulheres e você até tenta sair com eles, mas não se interessa por ninguém porque você só fica pensando numa garota, você fica pensando naquela menina lá especial, você só tem olhos pra ela. E pra piorar, você não sabe se deve investir nela ou se deve esquecê-la de vez. Então as dicas que eu vou dar nesse vídeo com certeza vão te ajudar a finalmente tomar a decisão, a saber se ela gosta de você pra você investir nela, ou se ela não gosta pra você parar de perder tempo e partir pra outra, afinal, tem muita mulher no mundo. Então a primeira dica que eu tenho pra você, meu soldado fiel, que tá aqui todo dia às 9 horas da noite, você tem que saber se ela gosta ou tá sendo educada. Se vocês quando estão conversando ela dá risada com muita facilidade, inclusive de coisas que você costuma falar com outras pessoas e ninguém dá bola, mas pra ela é divertido, ela gosta, é um sinal que ela gosta muito de conversar com você e que acha a sua companhia agradável. Agora se ela se mantém muito séria, parece não se divertir muito com você, não é um bom sinal, talvez ela não esteja gostando de você. Segundo ponto, ela responde as suas mensagens rápido. Muita gente pode dizer que não responder rápido é um sinal que a pessoa tá fazendo um charme ou que ela simplesmente tá ocupada. Mas será que a pessoa tá realmente ocupada 24 horas por dia, todos os dias da semana e nunca te responde? Se ela não te responde, é um mau sinal. Agora se ela realmente gosta de você, ela responde as suas mensagens rapidamente, ela retorna as suas mensagens, ela corresponde, ela não responde seca, você pergunta tudo bem, ela tudo, ponto, final, acabou. Não, ela responde, ela pergunta, ela manda coisas. Isso é um bom sinal, ela tá demonstrando empolgação ao conversar com você. Então é sinal que você deve investir nessa garota. Se ela faz o contrário, não responde, é sinal que você deve continuar saindo lá com seus amigos, tentar achar outra, beleza? Terceiro ponto muito importante que eu gosto de levar em consideração é, ela te inclui na vida dela? Mas um grande sinal que ela gosta de você, é ela querer incluir você na vida dela. Como assim, Cauê? Não somente te convidando pra fazer algo, pra sair, pra comer alguma coisa, mas compartilhando sobre a vida dela. Compartilhando, ai, minha mãe fez isso, ai, aconteceu isso, ai, eu vou viajar pra tal lugar, tal dia. Te conta os planos, te inclui na vida dela. Até mesmo ela avisa quando vai sair com as amigas, os planos que ela tem pra semana, o que ela vai fazer, como que tá a escola. Se ela compartilha tudo com você, ela tá querendo interagir porque ela gosta da sua companhia, o que demonstra que ela tá muito afim de você. Quarto ponto, ela é sempre igual ou muda quando tem mais gente por perto? Essa dica é muito importante porque vai dizer se ela gosta de você ou se ela só tá fazendo um joguinho casual ali. Ela sempre é a mesma quando tá com você separado, ou quando tá em um grupo de amigos, ela é a mesma também. Ah, ela é brincalhona e divertida somente quando estão vocês dois sozinhos. Mas quando tem mais gente por perto ali, ela muda e não te dá atenção? Se for a segunda opção, é como se ela não quisesse demonstrar pros outros que ela quer ficar com você, ou que vocês já ficaram, ou que vocês estão se gostando. E certamente ela não pensa em levar isso mais a sério, ela só tá curtindo ali, não quer nada a sério, porque quando tá perto dos outros, ela não demonstra que gosta de você. Mas quando vocês estão sozinhos, ela demonstra. Então, talvez ela goste de você ali só, no privado, no particular. Beleza, aproveita isso e beleza. Agora, se você tá com uma expectativa de namorar, de apresentar pros outros, ela não tá querendo demonstrar isso. Então, esses foram alguns pontos pra saber se a mulher tá gostando de você ou não. Agora, tem aquela menina que você gosta, mas você não sabe o que fazer pra ela gostar de você? Cara, saiba que é possível fazê-la gostar de você, sim. Ela vai ficar com outro cara por quê? Se é você que gosta dela, ela tem que gostar de você, mas você não tá sabendo fazer a coisa certa. É pra isso que eu escrevi o livro Receita da Atração, justamente pra você. A vida é uma só, a vida é muito curta, você não quer que a mulher que você tá gostando fique com outro cara. Então, o que eu recomendo? Clique no link da descrição agora, leia o livro Receita da Atração, cara. Você vai ter aí pra sempre, vai ter no seu e-mail, vai ter no seu celular, no seu computador. Por quê? Porque você pode ler quantas vezes você quiser, você vai se destacar dos outros caras, você vai saber o que fazer, você vai fazer ela gostar de você. Então, é um ótimo investimento que você pode fazer agora. Então, já clica aí, já garanta o seu. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com seu amigo, cara. Manda pra aquele seu amigo que tá gostando de uma menina, mas não sabe o que fazer. E eu espero você no vídeo de amanhã, aqui às 21 horas, no canal Manual do Homem. Um grande abraço, tamo junto.